O universo quer falar com você. Precisamos conversar sobre uma pessoa. Essa pessoa que eu vou te contar não te tira da mente e eu vou revelar quem ela é. E se você chegou até aqui, não foi por acaso. A espiritualidade quer te contar tudo sobre essa pessoa. A primeira letra do nome dela é a mesma do terceiro contato que aparece quando você clica no botão verde do WhatsApp. Para você se conectar com a energia deste vídeo, não se esqueça de colocar o dedinho no coração e comentar. Gratidão, universo. Paz e prosperidade. Essa pessoa que apareceu para mim, que não para de te observar e está sempre olhando as suas redes sociais, é uma pessoa que tem um certo medo de te perder. Eu vejo que é uma pessoa que segura muito a sua energia. É alguém que tem uma atração muito forte por você. Pode ser alguém próximo, alguém que você esteja já conversando. Eu vejo que é uma pessoa que quer tomar uma iniciativa com você. Mas ela tem medo, né? Me parece que ela vai perder o medo e pedir para ficar com você. Tá. Sinto uma energia muito forte de ligação. Acredito que o que esta por vir será muito lindo. Não esqueça de me seguir e salvar esse vídeo para potencializar a nossa ligação e a mensagem que o universo está te passando. Fique com Deus, paz e prosperidade. Fique com Deus, paz e prosperidade. Obrigado.